Fala, pessoal! Seja justo com o seu cão é o nosso tema de hoje, é um papo rápido e bem direto. Segue a vinheta! Pra gente entrar de cara em um relacionamento com equilíbrio e harmonia, é extremamente importante que a gente já entre nesse relacionamento, sem pensar somente em si próprio. A ideia da gente ter um cão que vai suprir nossas necessidades, tanto psicológicas quanto físicas ou de rotinas, é que a gente precisa, primeiro de tudo, levar em consideração quais são as necessidades dele pra que ele alcance esse condicionamento. O que eu mais vejo atualmente no consultório é que as pessoas têm cães pra suprir necessidades, mas elas não desenvolvem uma relação onde o cachorro vai poder suprir essas necessidades. Um exemplo bem bobo aqui, destruição. Guilherme, o cachorro destrói tudo, eu quero que ele pare de destruir. Mas qual a rotina que o seu cão tem pra que ele pare de destruir algo? Ele gasta energia? Ele tem uma vida? Ou somente a vida dele é presa num apartamento, suprindo as suas necessidades? A proposta de ser justo com o seu cão é fazer com que ele tenha sanidade mental, com que ele tenha uma rotina pensada em psicologia canina, uma rotina que faz bem pra ele, pra que ele consiga também fazer bem pra ti. A maioria dos problemas comportamentais que a gente tem atualmente, na verdade, são criados na relação do humano com o cão. O humano cultiva coisas que ele não queria que o cão repetisse. Isso não é ser justo. Então, eu peço que vocês reflitam na relação de vocês com os cães, percebam os condicionamentos, percebam as atitudes do cão, e as suas atitudes perante essas atitudes. E pensem se realmente o cão que você tem, ele incomoda? Ele é ansioso? Ele é estressado? Ou isso foi um erro de criação que você pode alterar e você pode melhorar pra que ele consiga alcançar novos condicionamentos e novas atitudes? Vou ficar por aqui nesse vídeo. A ideia seria passar uma mentalidade de reflexão pra que eu consiga, cada vez mais, ajudar vocês a conseguirem melhorar a relação de vocês com seus cães. Ser justo com eles é o principal pilar da harmonia. Fica atento aqui no nosso canal pra acompanhar mais vídeos e mais conteúdos práticos ou teóricos. Se inscreva no canal, curte os vídeos e compartilhe com amigos que podem se beneficiar do conteúdo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho